Número 34, o livro de Atenção Sublime Tão sublime, sacramento Vamos todos adorar Pois um novo testamento Venha aqui o seu plantar Seja a fé nosso argumento Seu sentido nos falta Ao eterno, Pai, cantemos E a Jesus o salvador Viva a honra E contemos a Espírito de amor Nossos ritmos, cantaremos Chega o céu nosso louvor Amém Amém O céu lhes destes o pão E contendo em todo o sabor Ótimo Ótimo Senhor Jesus Cristo Neste admirável sacramento Nos deixasteis Nos deixaste o memorial de vossa paixão Dá e nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos poder Que possamos poder continuamente os frutos da vossa retenção Vais que viveis Vais que viveis e ligais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amém. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração. Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue. Bendito seja Jesus, o Santíssimo Sacramento do Altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a Sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja a Sua Gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, Seu Castíssimo Esposo. Bendito seja Deus dos Seus Anjos e dos Seus Santos. Bendito seja Deus dos Seus Anjos e dos Seus Santos. Deus e Senhor nosso, protegei a Vossa Igreja. Tais santos pastores e filhos ministros. Trabalhem as Vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo Dom Mariano, sobre o nosso Pároco e todo o Clero, sobre o Chefe da Nação e do Estado, do Município, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dá-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de Vossa bondade o Brasil, este dispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por que devemos rezar e que se recomendaram as nossas orações. Vem que misericórdia das almas dos fiéis que padecem no Bucatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santo e encado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje, é doai a situação da província, assim como nós é doante daqueles que estão ofendidos. Não me deixeis sair em tentação, mas me trai no jornal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é a vida que sempre há. Amém. 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 Amém.